Toda eleição deixa como legado os recados do eleitorado à classe política. Não há dúvida, é o momento que o político pede o voto, o eleitor responde votando mais em um e menos em outros, ou escolhendo uma tendência ideológica determinada, mas cada eleição seguramente é um momento de recados. Os recados foram dados nas eleições de ontem, cada político tem que fazer a leitura deste recado, não simplesmente tripudiando às vezes uma eleição esperada que o decepcionou e, portanto, desconsiderando o eleitorado, mas fazendo uma leitura dele em relação à própria política. Eu acho que é isso, cada político, de acordo com o seu desempenho, sua performance, tem que interpretar o recado que o eleitor deu. Se ele foi mal votado, que recado que esse eleitor deu? E cada político tem que ler isso, entender isso e mudar o que tiver que mudar, se é que ele vai entender que realmente ele precisa mudar. Ou se é o eleitorado que não sabe votar, porque entre os que não se elegeram, tem várias posturas. Aqueles que param para pensar onde eu errei e o que eu posso mudar e melhorar, outros simplesmente se contentam em dizer o eleitor não sabe votar, enfim, as respostas, cada um dá a sua, o seu modo e de acordo com a sua conveniência. Agora, do mesmo modo que aqueles que se elegeram também têm que fazer uma leitura das urnas, não é? O que é que eu fiz de modo a encantar este eleitor? Estou falando num plano geral de duas eleições, não só de prefeito, mas também de vereador. Há muito que ser entendido aí pelos cientistas políticos e pelos próprios políticos daquilo que o eleitorado disse nas eleições de ontem. Aqui em Matão, a vitória incontestável do Adalto Scaduelli, prefeito, vai ser prefeito pela quarta vez, pela vontade de 44,42%. Ele manteve a performance que as pesquisas, mesmo que as que não foram publicadas, já mostravam bem antes. Ele ficaria mesmo na casa aqui dos 40 aos 45, de acordo com essas pesquisas, com algumas oscilações, mas ele acabou fazendo exatamente a votação que já era anunciada. O que oscilou aqui, na verdade, em relação às pesquisas e é mais perceptível, é o segundo lugar que estava prometido pelas pesquisas, dias antes, e em todas elas praticamente, para Tadeu Gimenez, que no entanto ficou em terceiro, embora com 12%, que também era a classificação que ele tinha. Percebe-se nitidamente que não houve aqui necessariamente, em relação às pesquisas, uma queda exatamente do Tadeu, de segundo, que é o que diziam as pesquisas, para terceiro, como de fato ele ficou. Porque as pesquisas mostravam mesmo o Tadeu com 12% a 15%. Entre as pesquisas que vocês acompanharam porque foram autorizadas e outras que não foram, e que a gente até teve acesso, mas não podiam ser divulgadas, claro, eram pesquisas só de aferição, das próprias coligações, enfim. Elas mostravam sempre o Tadeu com esses 12%, 13% aí que afinal ele teve. Então, ou seja, não houve um desgaste aqui, pelo menos a julgar por esse comparativo das pesquisas, com o percentual que ele teve de votação. Nota-se nitidamente que houve sim, nos últimos dias principalmente, uma subida da Sônia Moura, e que pode ser explicada pela rejeição dela, que era muito baixa. Muita gente, a última hora, que ainda era indecisa, provavelmente a escolheu por ter uma rejeição bastante baixa. Eu entendo que, na verdade, não houve uma queda do Tadeu, mas sim houve uma alavancada de última hora da Sônia, que saltou para esse segundo lugar anteriormente previsto pelas pesquisas para o Tadeu Gimenez, que ficou com esses 12,6% em terceiro. O IPNOC se manteve em todas as sessões, todos os lados de onde as urnas vieram, com a mesma performance de quarto lugar na casa dos 10%, desde as primeiras sessões apuradas até a última. O mesmo aconteceu com o Ivan Serigato, se manteve nessa média de 8% do começo até o fim da apuração. O mesmo acontecendo com o atual prefeito, que ficou na faixa dos 6% do começo até o fim. E o mesmo acontecendo também, figurando lá com seus cerca de 3%, o menos votado que foi o candidato Sandro Trench. Muito bem. Quanto à Câmara, a Câmara agora deu uma mexida muito boa. Poucos se reelegeram e houve uma mudança de muitos nomes, de uma boa parte dos novos vereadores estreantes, mas também a manutenção de pelo menos 4 deles e a inclusão de outros tantos. A vitória maior foi para a Câmara, já esperada, do MDB, porque o MDB priorizou a campanha para vereadores, inclusive sem ter lançado sequer candidato a prefeito, como nós sabemos. E com isso o MDB fez 3 cadeiras, e para elas destacou Ana Mondini, como a mais votada, com os seus 1.349 votos, o doutor Paulo Bernardi, segundo mais votado do partido, com 1.275 votos, e ainda conseguiu uma terceira cadeira do vereador Jonas Garcia, o Joninha, como é conhecido, com 699 votos. Nomes importantes e até esperados como possíveis aí de se elegerem, mas que não se elegeram, por exemplo, o doutor Serqueira, que apesar de tudo não teve a mesma votação da campanha passada, mas teve seus 900 e poucos votos e assim mesmo não consegue. O partido não conseguiu uma cadeira, o que só era possível a partir do quociente eleitoral, que era de 4 mil e poucos votos. Se o partido não fez esses 4 mil e poucos votos, então ele não tem uma cadeira, ainda que o candidato, algum candidato dentro desse partido, seja muito bem votado, caso do doutor Serqueira, que, portanto, deixa a Câmara Municipal a partir de janeiro. E outros candidatos mais, sobre os quais a gente podia falar, uma campanha muito visível, ela era muito percebida, com muito material de divulgação do China Calabres, o reelegeu. Nota-se aqui duas cadeiras para o PT, alavancadas por candidatos, evidentemente, ainda que tenha havido um desmembramento das duas eleições, majoritária e minoritária, assim mesmo o PT conseguiu fazer as duas cadeiras, com o sensei eleito, com 485 votos, e o doutor Luiz Pelanca, que já foi vereador há muito tempo aqui em Matão, e que volta a ser vereador, porque também foi eleito. E, agora, numa análise mais geral, envolvendo aqui a Câmara, ela reprisou, em termos de partido político, se é que partido político é levado a sério mesmo, em eleições municipais, como nós sabemos que as pessoas, os candidatos, é que, na verdade, conseguem canalizar os votos, e a questão partidária fica com o segundo plano, não é tão levado em conta, como é no plano nacional, em outras eleições brasileiras, nacionais, mas, apesar, então, de o candidato ser a grande alavanca dentro de um município e não um partido, mas aqui reprisou aquilo que eu percebi no Brasil inteiro, que precisa ser, já que falava na abertura, sobre essa questão de que é preciso interpretar os votos e ver os recados dos eleitores, Brasil afora, nas principais capitais, principais cidades brasileiras, no Brasil inteiro, e a Câmara em Matão não deixa de revelar isso, nós temos aqui uma boa presença, desta vez, dos partidos de centro, que foram preteridos, nacionalmente, nas últimas eleições, e até nos estados. Houve lá uma preferência, por exemplo, por candidatos da direita, na última eleição presidencial, de governador, deputados e tudo mais, houve um predomínio de partidos da direita, e em outras eleições, também anteriores, aquela de 2018, nacionais, partidos de esquerda, e há muito que os partidos de centro estavam ali meio preteridos pelo eleitor, nesta eleição, restando entender porquê, mas o fato é que os partidos de centro foram mais buscados, mais preferidos, nesta eleição. Aqui, há, sem dúvida, um recado das urnas para os partidos, resta entender qual é esse recado, e isso só o tempo dirá, dependendo de como esses números podem ser vistos, como uma tendência, ou será que daqui a dois anos não será mais assim? Daqui a dois anos, esses partidos de centro, será que serão os preferidos do eleitor em relação aos demais, para a presidência, para governador, para deputados e senadores? Não sei. É tão imprevisível que há dois anos atrás havia uma tendência para os partidos de direita, desta vez, uma tendência para o centro. Se eles vão manter essa performance até as próximas eleições, eu não sei, mas o recado das urnas está dado. Boa noite.